Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para a Polícia Civil São Paulo e não consegue aprender lógica de argumentação? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas para a Polícia Civil São Paulo. Olha aí na telinha. Lógica de argumentação para a Polícia Civil São Paulo. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a quebrar as questões, a primeira coisa que você vai fazer. Baixe o material da aula. Aqui na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo, tem o link do material. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. E, claro, estamos numa campanha. Rumo aos 500k. 500 mil inscritos em nosso canal. Falta muito pouco. E precisamos da sua ajuda. Caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal. É só clicar no botãozinho vermelho. E ative as notificações. O famoso sininho. Por que é importante você ativar as notificações? Ativando o sininho, sempre que rolar uma publicação, automaticamente vai chegar o vídeo para você. Zero trauma? Agora é de verdade. Está aqui. Caneta e papel na mão. Energia lá em cima. E simbora. Vamos dar início à nossa aula para a Polícia Civil do Distrito Federal. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram para a gente bater um papinho. Está chateado? Está revoltado? Vai lá. Que conversando a gente se entende. E agora é de verdade. Vamos dar início à nossa aula. Vamos lá, pessoal. Lógica de argumentação. Como é que a gente identifica que o probleminha é de lógica de argumentação? Toda questão de argumento, ela segue um padrão. Ela segue um padrão, pessoal. É sempre a mesma coisa. Ele vai te dar uma sequência de frases. Vai te dar uma sequência de informações. E, no final, ele vai pedir uma conclusão. Em outras palavras, um resultado daquelas informações. Ou seja, a conclusão é sempre uma consequência do argumento. Não pode ser diferente. A conclusão é sempre uma consequência do argumento. E, para resolver esse tipo de probleminha, existem três métodos. método das premissas verdadeiras, método da conclusão falsa e as regrinhas de inferência. Hoje, a gente vai estudar o método das premissas verdadeiras e um probleminha de inferência, para você sentir aí como funciona. Para você pegar aí a malandragem das regras de inferência. Beleza? Então, pessoal, caneta e papel na mão. Vá anotando tudo. E vamos colocar em prática, agora, as técnicas de resolução dos probleminhas de argumento. Então, vamos lá, pessoal. Como eu falei, a base da aula vai ser o método das premissas verdadeiras. Beleza? Então, a base da nossa aula de hoje vai ser esse método. Então, está aqui. Olha o nosso argumento. Uma sequência de frases, de informações. E, no final, ele pede um resultado. Beleza. Já identificamos aqui que a questão é de argumentação. Primeiro passo. Vamos lá. Vamos considerar que todas essas informações, todas essas premissas são verdadeiras. Então, o primeiro passo é colocar tudo verdadeiro. Próximo passo. Vai anotando. Próximo passo. É identificar uma proposição simples ou uma proposição composta com ele. Então, vamos lá. Segundo passo. É identificar uma proposição simples ou uma proposição composta com ele. E, geralmente, essas proposições, elas ficam lá no final. É a última informação. É a última frase. Então, já está aqui. Já identificamos. Qual é a última frase? Está aqui. Lúcia. Aqui. É linda. Então, esse vai ser o nosso start. É o ponto de partida. Por quê? Precisamos de uma informação para matar a questão. Porque, através de uma informação, de uma frase, a gente vai encontrando as outras. Que é o terceiro passo. É o efeito dominó. O terceiro passo é o efeito dominó. De uma informação, a gente vai encontrando as outras. Legal? Vamos colocar em prática? Está aqui. Sinalizamos a última frase. A última informação. Está aqui. Lúcia. É linda. Aí, vamos aplicar agora o efeito dominó. De uma, a gente vai encontrando as outras. Lúcia é linda. Aparece aqui na condicional. É a mesma frase. Então, essa informação, essa frase, já sabemos que ela é verdadeira. Como eu tenho toque, eu apago e faço de novo. Vamos lá, pessoal. Lúcia é linda. É verdadeira. Só que aqui é o C, então. O que diz a tabuada do C, então? V com F dá F. Então, pessoal. Nesse caso, como a proposição é verdadeira, não pode, anota aí, na condicional, não pode aparecer V com F. ou seja, não pode aparecer a Vera Ficha. Então, se a primeira é verdadeira, para não aparecer a Vera Ficha, a segunda tem que ser verdadeira. Então, César não é careca, é verdadeiro. Legal. Só que embaixo, está escrito, César é careca, é o contrário. Então, aqui é falso. Lindo. De novo, nos deparamos aqui com uma condicional. E na condicional, para dar verdade, não pode aparecer V com F. Está anotadinho aqui. Não pode aparecer V com F. Ou seja, se a segunda é falsa, para não aparecer a Vera Ficha, a primeira tem que ser falsa. Então, Bernardo é barrigudo, é falso. Olha o efeito dominó. A gente vai encontrando todas as frases. Bernardo é barrigudo, aparece aqui em cima na disjunção. Disjunção é o nomezinho de batismo do ou. E no ou, pessoal, para dar verdade, anota aí, no ou, aqui foi o centão. Agora, vamos falar do ou. No ou, para dar verdade, tem que ter pelo menos pelo menos um verdadeiro. Então, no ou, para dar verdade, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, ficou fácil. Vamos lá. Se a segunda parte é falsa, para dar verdade, verdade, a primeira tem que ser verdadeira. Por quê? É só você lembrar. No ou, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Legal? Aí, pessoal, fechamos a análise do argumento. Agora, a gente vai para o resultado, para a conclusão. Vamos lá. Qual é a conclusão que a gente pode chegar desse argumento? Vamos analisar a letra A. Maria é magra. Isso é verdadeiro. Bernardo não é barrigudo. Bom, Bernardo é barrigudo. Isso é falso. Olha lá no texto. Isso é falso. Bernardo não é barrigudo. É o contrário. Então, é verdadeiro. Opa! Tudo lindo. Verdadeiro com verdadeiro no E. vai dar verdadeiro. Por quê? Tá boada. Tudo V dá V. Então, com certeza, o nosso gabarito é letra A. Tio Marcos, analisa as outras para mim. Eu estou carente, eu estou precisando de carinho, eu estou precisando de informação, eu quero estudar, eu quero mudar a minha vida. Vamos lá. Legal. Gostei. Vamos lá. Por que as outras estão erradas? Vamos analisar? Simbora. Bernardo é barrigudo. Isso é falso. César é careca. É tudo do argumento. É só você olhar lá no argumento. César é careca. Isso é falso. Tudo F dá F, né? No O. Então, a letra B está fora. César é careca. Isso é falso. Maria é magra. Verdadeiro. Falso com verdadeiro no E vai dar falso. Por quê? No E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. aí você vai linkando isso daí. Maria não é magra. Isso é falso. E Bernardo é barrigudo. Isso é falso. Falso com falso. No E vai dar falso. E, por fim, Lúcia é linda. Isso é verdadeiro. César é careca. Sabemos que é falso. verdadeiro com falso no E vai dar falso. Então, ratificando, gabarito, letra A. Zero trauma. Passamos aí pela primeira questão. Simbora. Vamos lá. Mais um probleminha de argumento. Olha aí. Sempre com a mesma ideia. Uma sequência de informações, uma sequência de frases, e, no final, ele quer uma conclusão, ele quer um resultado. Olha aqui a partícula conclusiva. Logo, portanto. Então, a ideia é sempre chegar a um resultado. Vamos lá. Qual é o método que nós estamos seguindo? É o método das premissas verdadeiras. Então, sem trocar ideia, primeiro passo, vamos considerar que todas as informações são o quê? Verdadeiras. Legal? Todas as informações são verdadeiras. Aí, qual é a parada, pessoal? Começar lá do final. Geralmente, lá no final, temos uma proposição simples ou uma proposição composta com I. Nesse caso, temos aqui, novamente, uma proposição simples. Então, aqui é o nosso ponto de partida. Dessa informação, dessa frase, a gente vai encontrando as outras, através do efeito dominó. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. É receitinha de bolo. Argumento é receitinha de bolo. Deles é culpado. Isso é verdadeiro. Então, essa frase aparece aqui. Só que agora, pessoal, estamos diante do C e somente C. O que diz a tabuada do C e somente C, pessoal? Iguais da V, diferentes da F. Então, para dar verdadeiro, obrigatoriamente, para dar verdadeiro, obrigatoriamente, os valores são o quê? Iguais. Para dar verdadeiro, os valores são iguais. Iguais da V, diferentes da F. Então, se a segunda é verdadeira, para ser igual, a primeira também tem que ser verdadeira. Lembre-se, na bicondicional, iguais da V. Então, se a segunda é V, para ser igual, a primeira também tem que ser V. Legal. C é inocente, só que aqui em cima está escrito C é culpada, o contrário. Então, vai mudar o valor. Então, aqui é falso. Só que aí, pessoal, olha no seu caderninho, vamos ver se você está prestando atenção. No C, então, não pode aparecer a Vera Ficha. Está tudo anotadinho aí. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Então, beta inocente é falso. Essa frase aparece aqui na disjunção, aqui em cima. Só que aqui, como eu falei, é a disjunção, a disjunção é o OU. Qual é o macetezinho do OU? Já está anotado aí. Tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser verdadeira. Fechamos a análise do argumento, agora vamos ao resultado. Caio e Beto são culpados? Pessoal, olhando aqui, já sabemos que o Caio é inocente. Olha aqui, o Caio é inocente. Então, a letra A está fora. A letra A está fora. Perdão. André e Caio são inocentes? Olhando lá em cima, vamos lá. André é inocente. Caio é inocente. Então, é verdade que André e Caio são inocentes. Então, o gabarito aqui é a letra B de bola. zero trauma. Vamos analisar as outras. André e Beto são inocentes? O André sabemos que é inocente. Só que o Beto é culpado. Olha aqui, Beto é inocente é falso. Então, o que é verdade? É que o Beto é culpado. Então, a letra C está fora. Caio e Denis são culpados? Caio e Denis são culpados? Caio é inocente. Já sabemos, então está errado. André e Denis são culpados? Já sabemos que o André é inocente. Então, a letra E está fora. Então, ratificando, gabarito, letra B. Simbora para a nossa próxima questão. Vamos lá. Juntos conseguiremos essa vaga. Simbora para a próxima questão. As três afirmações a seguir são todas verdadeiras. Vamos lá. Se Paula não é economista, então Eduardo é geólogo. Se Tiago é professor, então Lúcia não é dentista. Eduardo não é geólogo e Lúcia é dentista. Uma conclusão correta com base nas informações apresentadas. Então, uma receitinha, sempre a mesma coisa. aí vamos lá. Qual é o primeiro passo? Vamos considerar que todas as frases são verdadeiras. Segundo passo. Vamos procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com E. Que geralmente está onde? Lá no final. E aqui, pessoal, nesse caso, encontramos no final uma proposição composta com E. E o que que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Então, pessoal, para dar verdade no E, resumindo a história, tem que ser tudo verdadeiro. Aí começa a brincadeira, é o nosso start. Aí vai o efeito dominó. De uma informação, nós vamos encontrando as outras. Deixa eu ver se está tudo aqui, beleza? Vamos lá. Lúcia é dentista, isso é verdadeiro. Lúcia não é dentista, vai ser falso. Legal. Aí, vamos lá, pessoal. Aí vai entrando na nossa mente, é treinamento. No C, então, não pode aparecer V com F. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Tiago é professor, é falso. Legal. Agora, vamos para a primeira. Olhando aqui embaixo, Eduardo não é geólogo. Isso é verdadeiro. Eduardo é geólogo, é o contrário. Então, é falso. Só que aqui é o centão. E o que diz a tabuada do centão? V com F dá F. Então, no argumento, como é verdadeiro, não pode aparecer V com F. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Tudo lindo. Agora, vamos ao resultado. Vamos lá, vamos ao resultado. Paula é economista? Isso é verdadeiro. Por quê? Pega a visão. Paula não é falso. Então, Paula é economista, é o contrário. Verdadeiro. Tiago não é professor. Tiago é professor? Está aqui. É falso. Tiago não é professor. Com certeza, é verdadeiro. No E, tudo V dá V. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Sem trocar ideia, sem mais, mais, mais. Está aí, pessoal, gabarito, letra A. Vamos analisar as outras? Simbora. Paula é economista. Verdadeiro. Tiago é professor, falso. Verdadeiro com falso no E, dá falso. Letra C. Tiago não é professor, isso é verdadeiro. Paula não é economista, é falso. Verdadeiro com falso no E, vai dar falso. Legal. Tiago é professor, isso é falso. falso. não é economista, falso. Falso com falso, vai dar falso. Ou Paula é economista, Paula é, perdão, ou Paula não é economista, isso é falso. Ou Tiago é professor, isso é falso. Na disjunção exclusiva, iguais dá F. Então, falso com falso, vai dar falso. Então, pessoal, é isso aí. Ratificando, gabarito, letra A. E aí, pessoal, chegou aquele momento da gente trocar uma ideia para esfriar a mente. Coloca aí no bate-papo, vocês estão gostando da aula? Essa aula está sendo produtiva para você? E aí, o que vocês estão achando da nossa aula? Vocês estão gostando do método das premissas verdadeiras? Está vendo? quando você segue um padrão e você começa a treinar. O método é isso, é treinamento. Aí você vai, a matemática é assim, pessoal, raciocínio lógico, matemática, é treinamento. Por quê? Com o tempo, você percebe que segue um padrão. Claro, uma ou outra questãozinha é aquele ponto fora da curva, que faz parte, faz parte do show. Mas, no geral, segue um padrão e com o treinamento você vai aperfeiçoando. Por isso que sempre falamos aqui, apenas siga o método. E para mostrar para você que esse método realmente é infalível, olhe o depoimento do Vinícius. Eu até repeti esse depoimento porque ele gabaritou. 10 de 10 ele gabaritou. Olha que interessante. Venho agradecer pela ajuda que vocês me deram com as aulas que estão disponíveis no YouTube. Fiz o concurso da Prefeitura e tirei 10 de 10. Muito obrigado. Agora, preste atenção no que ele fala. Sem vocês eu não teria ido tão bem. Segue o método. Apenas segue o método que vai dar certo e não deixe o inimigo agir. Então, pessoal, ele acreditou e, cara, seguiu o método e o resultado foi 10 de 10. Ele gabaritou a prova. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você tomar uma atitude e estabelecer uma prioridade na sua vida. Qual é a sua prioridade? É balada? É cervejada? Enfim, é ficar de quiri-quiri corococó no portão? Cara, vai fundo. Só que isso não vai te levar a nada. Isso não vai te levar a nada. Então, chegou aquele momento de você mudar o seu ciclo de amizades, andar com pessoas que tenham o mesmo propósito que o seu. Marcão, mas eu não consigo. Onde eu moro? É uma confusão. Ninguém quer nada com nada. Cara, aqui mesmo, no bate-papo, no chat. Cara, conversando, a gente se entende. Tem pessoas aqui focadas, pessoas que estão com o mesmo propósito que o seu. Troca informação. pergunta, estou com dificuldade. Matemática, raciocínio, nós que eu já me encontrei. É o Matemática para passar. Mas Direito Constitucional, você tem alguma dica? Tem algum curso? Cara, vai trocando ideia. Porque aqui, com certeza, tem pessoas que estão com o mesmo propósito que o seu. Beleza? Então, esse bate-papo é realmente para descontrair, aliviar um pouquinho a tensão. Mas, vida que segue. O mundo é feio. Está aqui, é o nosso treinamento. Vamos lá. Continuamos aqui com a nossa caminhada. Olha essa questão, pessoal, ela é bem interessante. Considere verdadeiras as seguintes afirmações. Se voa ao clube, então, não almoce em casa. Todo domingo, voa ao clube. Pode-se concluir que... Então, pessoal, sempre que nos depararmos com duas condicionais a ideia é transformar essas duas condicionais em uma só. Aplicando a regrinha de inferência. Só que eu não vou falar a regrinha de inferência para você não ficar assustado. Patenteamos aqui no matemática para passar como regra do corte. Qual é o padrão? Regras de inferência são padrões. O argumento, agora, a gente vai validar ele pela forma, pela estrutura. Independente do que esteja escrito. Ah, se cego vê, então muda o falo. A lógica, ela não está preocupada com isso. É onde o aluno erra as questões de lógica quando ele quer interpretar. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Então, na regra de inferência, estamos preocupados com a forma, com a estrutura do argumento. Então, todo argumento que tiver essa estrutura, que eu vou colocar aqui para vocês, A seta B e C seta A. O resultado, a conclusão, será sempre essa. C seta B. Qual é a jogada? É a regra do corte. A gente vai juntar as duas condicionais e vai transformar ela numa só. é a regrinha do corte. Eu vou cortar aqui o A. Pou! Pou! Olha lá. Juntando as duas condicionais. Juntando as duas condicionais, teríamos essa forma aqui como resultado. C seta B. Legal, Marcão. Tudo lindo. Só que, cuidado, a banquinha pode ser covarde? Sim. A banquinha pode ser covarde. O que a banquinha faz quando ela quer ser covarde? Ela usa a contrapositiva. O aluno tem que ter sempre isso em mente. Toda condicional, repete aí na sua casa, toda condicional, tem outra condicional dentro dela, que é a contrapositiva. E como é que a gente encontra essa tal contrapositiva? é a regrinha do nega tudo e inverte. É só você negar tudo e inverter. É a regrinha do nega tudo e inverte. Então, pessoal, o que a gente vai fazer nesse caso? Resumindo, vamos aplicar a regra do corte. Deixa eu ver se cortou. Não, cortou. Está tranquilo. Vamos lá. Vamos aplicar a regra do corte e vamos encontrar um resultado. Caso não tenha esse resultado, cabeça de gelo. Você sabe que temos ali a contrapositiva. Ficou claro? Então, vamos lá. Como é que vai funcionar a parada aqui? O todo é uma variação do sem então. Olha aqui a frase. Todo domingo vou ao clube. Eu posso reescrever essa frase da seguinte, maneira. Se é domingo, então, então, vou ao clube. Legal? Primeira coisa, o todo é uma variação da condicional. Que aula linda, né? Coloquei no bate-papo. Pô, cara, estou te dando um poder. Estou te dando uma mini aula de argumento. Cara, lindo demais. Coloquei no bate-papo se você está gostando da aula. se está legal. Coloca aí. Isso é importante para a gente saber que estamos realmente te ajudando, que estamos no caminho certo. Beleza? Vamos lá. Voltando aqui, pessoal. Olha que maneiro. o centão, né? O todo é a mesma coisa que o centão. Quando a gente mudou ali para o centão, já ficou muito claro que vamos aplicar a regra do corte. por quê? Olha aqui em cima. Vou ao clube e olha aqui embaixo. Vou ao clube. É a mesma frase. Vê se não se encaixa. Eu vou colocar aqui até as letras para você analisar. Aqui seria o A, aqui seria o B, aqui seria o C e aqui seria o A. Vê se não é a mesma coisa. Então, pessoal, vamos aplicar aqui, sem medo de ser feliz, a regrinha do corte. Vou cortar aqui. Pou, 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 pou. A ideia é juntar as duas, as duas condicionais e transformá-las numa só. Então, como é que ficaria o meu resultado? Seria C é domingo, C é domingo, então não almoço em casa. Esse seria o meu resultado. Se é domingo, então não almoço em casa. Aí você vai olhar as opções, você não vai encontrar essa estrutura. vai ficar nervoso? Com certeza. O aluno decora tudo, só que ele esquece de raciocinar. Por que ele esquece de raciocinar? Por medo. Ele tem medo de ser feliz. Vamos lá, pessoal. Tirando a brincadeira. O aluno tem que lembrar do seguinte, vamos lá, que toda condicional, repete na sua casa, toda condicional tem outra condicional dentro dela, que é a contrapositiva. Então, se você não encontrar a resposta, cara, faz a contrapositiva. O que seria a contrapositiva? nega tudo e depois, cara, inverte. Nega tudo e depois inverte. Então, como ficaria negando e invertendo? Coloca aí no bate-papo. Eu quero que você escreva. Escreve aí no bate-papo como ficaria contrapositiva. Vamos olhar aqui a palavra rapidinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como ficaria? Se almoço em casa, então não é domingo. Se almoço em casa, então não é domingo. Com certeza temos isso nas opções. O gabarito é a letra B de bola e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão não vai embora que aulão maravilhoso. Caramba, que bom, pessoal. eu tenho certeza que vocês gostaram desse aulão porque eu fiz com muito carinho e essa aula vai te levar para um outro nível, um outro patamar. Eu tenho certeza disso. O que você vai fazer? Você vai, quando eu terminar a aula, você vai revisar esse aulão, vai anotar tudo bonitinho e vai procurar questões de argumento para você treinar mais, para você se aperfeiçoar mais. Beleza? O treinamento vai te levar à perfeição. Resumindo a história, treino duro, jogo fácil. Beleza? Agora, vamos falar do concurso. Sabemos que o concurso da Polícia Civil São Paulo foi autorizado, já definiu até a banca, se eu não me engano, e, cara, a antecipação, ela vai fazer a diferença. Eu tenho certeza disso. Pensando em vocês, criamos um curso, cara, específico, com todas essas dicas e mais alguma coisa. Então, se você não quer correr o risco, se você realmente quer passar para um outro nível, está aqui o curso de lógica, de raciocínio lógico, que vai te levar, como eu sempre falo, para um outro patamar. Esse curso está com três bônus, além de toda a teoria, ele está com três bônus, e se dê de presente. Faça isso por você, porque eu tenho certeza que no dia da prova você vai arrebentar. Se você quer saber, se você quer maiores informações, clica aqui embaixo no link do curso, que está tudo detalhado para você, valores, conteúdo, mas caso você tenha necessidade de conversar com a gente, o Marcão gosta de falar. Beleza. Aqui no próprio chat tem o Júnior, é um dos nossos colaboradores. Ele sempre está aqui no chat, sempre está interagindo com vocês. Beleza? O telefone dele está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o vídeo dele. E é isso aí, pessoal. Agora é com vocês. Caso você esteja se preparando para um outro concurso, deixe um recadinho para a gente aí. Quando acabar o vídeo, sempre pedimos para você deixar um like, um recadinho, um comentário. Coloque aí qual concurso que você está se preparando, que vamos te ajudar da melhor maneira possível. Beleza? Agora vamos lá, pessoal. Está aqui, ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional. Cara, não seja derrotado pelos seus problemas. A derrota e o fracasso são etapas do sucesso. O aluno não entende isso. Ah, Marcão, já fiquei reprovado duas vezes. Pô, tem a galera que foi reprovada dez e o cara está aí na batalha. porque concurso público é uma fila. Entendeu? E você está lá no final. Como é que você quer pular? Não adianta. É lógica. É com o tempo, é preparo. É claro que tem pessoas, as pessoas são diferentes. Tem uma galera que já tem uma base, que já consegue entender melhor os assuntos, que, pô, o cara já passa de primeira no concurso. Isso acontece? Acontece. Tudo depende. você tem que ser um cara sincero consigo mesmo. Você tem que ser sincero. Pô, caramba, meu currículo. Caramba, sempre estudei em escola pública. Pô, nunca me interessei. Pô, minha família não é muito estruturada, sempre passei por dificuldades. Então, cara, você está lá atrás. Tem como a gente mudar esse jogo? Sim, por isso que a gente está aqui. Por quê? A galera que estudou em escola boa, a galera que sempre fez cursinho de inglês, não sei o quê, fala não sei quantas línguas, o cara vive viajando, a galera que viaja, que conhece vários países. Cara, essa galera está fora, eles não competem com a gente. Já tem a vaga deles lá. Esquece essa galera. A gente está, como eu sempre falo, a gente está na zona da confusão. Mas tem como a gente virar esse jogo? Sim. O primeiro passo para a gente virar esse jogo é mudando de atitude e parar de reclamar. Qual é a mudança de atitude? Estudar. Você tem que estudar, estudar, estudar. Está parado de bobeira? Estuda. Está no ônibus? Estuda. Você já descansou a vida toda. Ah, estudar eu preciso de um tempo. Que tempo, velho? Você não precisa de tempo nenhum. Tempo estudando. cara, chegou em casa do trabalho cansado, toma um banho, vai estudar. Estabeleça aí três horinhas por dia de estudo. Ah, eu preciso... Ah, estou me sentindo muito sufocado. Cara, resumindo, a única coisa na vida que não volta é o tempo. E o tempo é o melhor, é o maior bem que nós temos. Só que ele é cruel, porque não volta. 10 segundos atrás já é passado. 30 segundos, não adianta. Então, se você ficar nessa ideia, esse auto-vitimão, que não sei o quê, que trabalha muito, que não sei o quê lá, irmão, não vai rolar. Você vai continuar na mesma. Você vai ter essa vida aí que você tem, que você não está satisfeito com ela. E é isso. Nada vai mudar. Então, primeira coisa, mudança de atitude. mudança de atitude. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Hoje à noite temos mais um aulão para a PMC Ará e você é o nosso convidado. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu. Forte abraço. Tchau.